De novo a gente vai se mudar? Mas mãe, eu não aguento mais esse trabalho do papai. Parece que foi ontem que eu estava no meu primeiro dia da minha nova escola nova. Agora que eu finalmente tenho amigas, aprendi o caminho da casa nova, agora que terminei de escolher as fotos para o maior do meu quarto, nem deu tempo de colocar ele na parede. Não é justo, estou cansada dessa brincadeira de mudar de casa, de turma, de uniforme. Será que o papai não pode fazer diferente? Só precisa desmutar de emprego?